O verão está chegando na América do Sul. Nessa época, aumenta a procura pelo melhor lugar para passar as férias. E para conquistar mais turistas para os destinos brasileiros, o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, preparou uma campanha especial de verão. Com o tema Viva o Verão de Perto, Venha para o Brasil, o vídeo e as artes desenvolvidas passam pelas cinco regiões do país e mostram um destino plural que agrada todos os gostos e todas as idades. A campanha já está sendo veiculada, por exemplo, em países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. No ano passado, o Brasil recebeu mais 3 milhões de turistas dos países dessa região.